Na Vila Belmiro, Chicão bateu falta com categoria e abriu o placar para o Corinthians sobre o Santos na final do Campeonato Paulista. O zagueiro bateu no canto em que estava Fábio Costa, mas ele nem se mexeu. Ronaldo dominou o lançamento e bateu na saída do goleiro Santista. Gol de Ronaldo. Corinthians 2 a 0, fora de casa. Triguinho foi avançando pela esquerda e cruzou. Felipe se atrapalhou e mandou contra o próprio gol. Repare que Felipe tentou se adiantar ao cruzamento e se deu mal. Ronaldo recebeu mais um lançamento no ataque, passou pela marcação e fez um golaço. Com direito a drible desconcertante em Triguinho, antes de encobrir Fábio Costa, que estava adiantado. Final, Santos 1, Corinthians 3. Final, Santos 1, Corinthians 3.